Mais de 800 manifestantes foram presos em diferentes cidades russas neste domingo em atos contra a operação militar na Ucrânia. Em Moscou, dezenas de pessoas se concentraram em uma praça perto do Kremlin. Pelo menos 100 manifestantes foram levados pela polícia. Vários policiais desenharam a letra Z nos capacetes, um símbolo que expressa apoio aos soldados russos destacados na Ucrânia. Em São Petersburgo, onde muitos ônibus da polícia patrulhavam o centro, manifestantes tentaram passar despercebidos. Mesmo com a proibição de protestos na Rússia, grupos de manifestantes se reúnem diariamente no país para denunciar a operação militar na Ucrânia. No último domingo, mais de 5 mil manifestantes foram presos.